Vamos aproveitar, vamos direto a Brasília para falar com a repórter Fernanda Galvão, que também acompanhou de perto e ela sempre faz uma cita mais profunda que serve para a gente também aqui, aí sim, discutir detalhes, né? Fernanda, tudo bem? Fernanda, sempre bom falar com você. Boa tarde. Qual o resumo que você faz aí? Certamente mais detido, com mais tranquilidade, o que nós fizemos aqui foi um pouco rápido. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos. Olha, então foi concluída essa fase dos embargos declaratórios. Dos 25 condenados que apresentaram esse tipo de recurso, 22 tiveram os recursos rejeitados. Três recursos foram acolhidos, entre eles o de João Cláudio Genu, ex-assessor parlamentar do Partido Progressista. O recurso dele foi discutido pela terceira vez hoje e foi acolhido. João Cláudio Genu, de acordo com a maioria dos ministros, foram oito votos. A três não poderia ter tido uma pena maior do que os mandantes do crime de lavagem de dinheiro, no caso, dois deputados federais do Partido Progressista. E por essa razão, a pena dele foi reduzida de cinco anos para quatro anos. Como os condenados à pena inferior a quatro anos poderão prestar serviços à comunidade, abre-se, então, a essa possibilidade para João Cláudio Genu. E os outros dois que tiveram os recursos acolhidos foram Enivaldo Quadrado, que teve a pena convertida para prestação de serviços à comunidade, e ontem, Breno Fischberg, que era sócio de Enivaldo Quadrado, na mesma empresa, cometeu o mesmo crime e estava com uma pena superior. Ontem, os ministros igualaram as duas penas. Portanto, Breno Fischberg, a pena dele caiu de cinco anos para três anos e seis meses, e ele também poderá pedir a conversão em prestação de serviços à comunidade. Portanto, foram três réus que tiveram os recursos, os embargos declaratórios acolhidos, e os três poderão prestar serviços à comunidade como punição pela participação nesse esquema do Mensalão. O último embargo declaratório julgado hoje foi o de Rogério Tolentino, ex-sócio de Marcos Valério. O embargo foi rejeitado por um placar apertado, seis votos a cinco, e a pena dele foi, portanto, mantida em seis anos e dois meses de prisão, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Hoje, o ministro Teori Zavascki, que ontem havia mudado o voto dele para acolher os recursos de oito condenados pelo crime de formação de quadrilha. Hoje, ele foi seguido por mais três ministros nessa mudança de voto. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo. Esses três ministros também mudaram o voto para acolher o embargo do condenado Jacinto Lamas, que era assessor do deputado Valdemar Costa Neto, e, no entanto, teve uma pena maior do que a dele no crime de lavagem de dinheiro. Os efeitos dessas mudanças de voto ainda não foram calculados. O presidente do Tribunal, o ministro Joaquim Barbosa, disse que isso pode ter efeito, sim, no resultado, mas isso ainda não foi calculado. E, como vocês estavam aí comentando, foi iniciada essa discussão sobre os embargos infringentes. Apenas o condenado Delúbio Soares apresentou o embargo infringente, foi negado individualmente pelo ministro Joaquim Barbosa, e hoje ele trouxe essa questão para o plenário decidir. O condenado Cristiano Paz não apresentou embargo infringente, mas apresentou um pedido de mais tempo para apresentar esse recurso, e essa questão, então, vai ser discutida mais uma vez na quarta-feira da semana que vem. Os ministros também não discutiram o que vai acontecer com aqueles condenados que não terão direito a embargos infringentes, se o Supremo considerar que eles serão válidos, porque dos 25 condenados, 11 poderão ter direito aos infringentes, que são aqueles que tiveram pelo menos 4 votos favoráveis. Mas, para os restantes dos condenados, o que acontece? Acabou o julgamento para eles, eles ainda terão direito a outro tipo de embargo, chamado embargo do embargo, isso também não foi discutido, e ficou para a semana que vem, Sidney.